Se você quiser saber o que vai rolar após a colaboração, acesse esse vídeo até o final. E é isso aí galera, mais um vídeo especial e dessa vez da colaboração do Vistual Fighter. E como vocês podem ver, em homenagem, vocês estão vendo aqui o gráfico de Playstation. Mas parece que está um pouco bugado. Sim galera, esse vídeo vai ter não só spoiler, mas tags de conteúdos futuros do canal. E principalmente para vocês aí que estão vindo de outros jogos aí e estão querendo aproveitar um jogo mais amigável. Mas sem enrolação, vou procurar ser o mais dinâmico possível para estar formando maior quantidade de informação. Porque como vocês podem ver aqui, são 5 páginas de atualizações. E vamos deixar uma quantidade já de cara para hoje. E uma quantidade para amanhã já, para ter a atualização já na Vera. E vocês poderem conferir as dicas também. Vamos estar divulgando muitas dicas agora. Mas muitas informações são melhor para entendimento na prática, né? Vamos começar pelo... É aparentemente um dos grandes sucessos aqui do canal, que é falando sobre os colabos que queremos. E também que tem grande chance para vir. Está com seus descontados. Entradas para 50%. Porque tem uma informação oficial. Oficial! Que está praticamente limando metade do conteúdo, né? Mais bom que realmente tivesse aqui, ó. Mais uma... Das atualizações... Vídeo atualizações aí dos desenvolvedores. E aqui. Um evento de colaboração que muitos desafiantes esperavam finalmente chegou. Aí, o que comba com vídeo anteriores aí que fiz da colaboração, vamos... A informação mais crucial. Nessa história, a história dos bastidores do Virtual Fight Collaboration foi incluída. E o Chefe Zero, que quer reunir todos os jogos de luta, veio para trazer isso à realidade. Ou seja, essa informação aqui, que também está no vídeo. Tá? E também ele já falou outras vezes aí que era um dos objetivos dele. Ou seja, trazer jogos de luta para o Kofostak. Que praticamente, né? É um crossover de jogos de luta. Já desde o começo. Mas o que realmente interessa, com essa informação, como eu já falei no vídeo anteriores, se trouxesse o último... É... Pelo menos até onde me lembre... 3D Fight raiz. O jogo. E também trazer também outros jogos de luta que eu vou estar comentando aqui agora. O jogo vai ficar... Show! Vamos, o que realmente interessa. Já que veio... Sucaligo. Tá vindo. Vitor Fight. E vários jogos de luta. Até... Goatia. Também muitos, muitos. Até WWE, meus filhos. WWE. Tirando... Os... Os... Partigame. Beleza? Mas já pensou... Do nada, os caras mortam a Beat Versus. Mas... Mas... Não ratei... Não me ratei não, viu? Mas o que realmente interessa é que já abri a brecha aqui para os bons e velhos Darkstalk. Que tem que vir, né? Netbabel. Eu sei que vocês... Tem um localizador aqui, brasileiro, que fica na turma de seus gestores. Porque eu vou estar dando... Umas dicas aí do que que tá falando. E também o que? World Heroes. Vital... Ou... É... Evil Skulls. Também, né? Bora, meus filhos. Bora, trazer. Bah! Bora, trazer. E... Falta o Guerrero do Bom Inverio. Falta o Garou! Falta o Garou! Eu sei que vocês vão trazer. Eu sei que vocês vão trazer. Vocês vão perder essa oportunidade de trazer um lançamento que todo mundo tá guardando. Que nada! Vocês já trouxeram praticamente... É... Grande quantidade de jogadores... De personagens da Garou. Que já tá no Tekking of Fight. Já tá no jogo. Já falta alguns, né? Falta o Tzok. Né? Mas, bem... Enfim, bora continuando aqui. Eu vou deixar aí... O link na descrição. Com a... Todos os roteiros aí. Em... Português. Mas, vocês podem entrar facilmente. Trazer para as outras línguas. Mas, se vocês precisarem. Eu também faço essa força para vocês. E... Vamos continuando. Que realmente interessa. Eu gostei desse gif aqui. Eu vou... Sim, galera. Quem viu o trailer aí do canal. Eu tô engateando ainda mais. Quanto mais tempo eu passo offline. Mais tô estudando. Mas tô estudando. Tô evoluindo. Vou chegar um momento que... Uma animação dessas aqui. Vocês vão ver o que eu vou estar passando. Aguarde. Esse mês ainda vai ter muitas novidades. Principalmente porque eu vou aproveitar o wipe da colaboração. O wipe do... Finalmente o crossplay. Né? Né, Sindicato? Vocês demoraram só pouquinho. Pra fazer o que realmente deveriam fazer desde o começo. Mas, enfim. Aproveitar. Aproveitar o guento. Se você tá vindo aí em qualquer momento. Né, meus filhos? E... É isso aí, meu filho. Agora eu vou... Tudo o que eu já falei aqui no canal. De planejamento. Pra alavancar. Não só o canal. Mas também a comunidade do Fat Games Mobile. Principalmente. Agora é o momento de começar, meus filhos. Começar a gantear. Que aí... De passo em passinho. Show. Mas, vamos lá. Banjo Login que já vem de cara a um personagem. Que não é esse... É... É... Akira. Mas é um Akira. Aí vem... 10... 20... Aí na atualização também vai vir. De Batecard. Vai vir muitos itens. Como sempre. De praxe. Aí vai vir aqui. Enquanto tem evento aí que tá... Você gastando muitos sumões. Muitos sumões mesmo. E não garantir. Ou no máximo garantir. Uma cópia do personagem. O concorrente. Tá aqui ó. Metendo logo 3 personagens aí. De um Baneçol. Gratuito. Gratuito. E com garantia de você pegarem. Garantia. Pelo menos... Mas... Eu não vou ver na prática amanhã. Mas bem provável que dê pra pegar os 3. Dê pra pegar muito mais do que... Simplesmente as cópias dos 3. Dá pra despertar. Dá pra fazer muita coisa com eles aí. E como você sabe. O jogo escalonado. Ou seja. O personagem quanto mais recente. Mais forte ele é. Então. Se você tá... Ah não. Não gostei. Porque... Essas gráficas aqui é homenagem aos 30 anos. Aqui do... 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 Do Starfighter. Que com certeza quando vocês... Enquanto vocês estiverem jogando. Vocês vão entender mais ainda. Evento de corrida que não poderia faltar. A loja. O 7 tem 2. Pra variar. Tem o ícone que a gente já escolheu no vídeo anterior. Tem várias coisas aqui. Tá faltando. Tem uma martela né. Mas... Não é uma martela que a gente queria. Não é, Tivego. Mas enfim. Aí. É padrão. Padrão. Pode esquecer. Vai padrão. O que que eu tô falando. Evento de torre. Que eu já tinha espalhado que ia ter. Como vocês podem ver aqui. Com os dois personagens gratuitos. Dá pra fazer os dois primeiros. Deixa eu ver. É. Dá pra fazer. Com os gratuitos. Dá pra fazer os três torres. Pelo menos cálculo aqui. Mas vamos ver no dia. Mas. O Akira é gratuito. Pelo menos. O Akira. O poligonado. É. Dê 70 meus filhos. A gente não vai precisar gastar 14 mil reais. Ou. Bora. Você sabe se lá. Quanto é que é a conversão. Deve ser o que. Uns. 5 mil dólares né. Pra ter o personagem. Gratuito. Forte. E maximizado. Só que não que afastava. É por isso que a concorrente. Ficou dois anos sem lançar. Porque. Ele sabeu que se lançasse. Ia fazer merda. Mas enfim. Deixa eu ver. Capítulo de disciplina. E tem. Aqui ó. É. Com os gratuitos. Você dá pra fazer todos. Com os gratuitos. Você dá pra fazer todos. Lembrando que são somente. Dois gratuitos. Do. Do. Da própria colaboração. E somente. Mais dois gratuitos. Pra fazer homenagem. Pra fazer colab. Ou seja. Quatro personagens. Gratuitos gratuitos. Na faixa. Dois gratuitos. E mais um personagem de 70. Mais uma cacetada de itens aí. Só fazer meus filhos. Se vocês começarem hoje aí. Já é uma vantagem monstruosa. Mas. Se vocês tiverem conta aí. Parada. Ou conta secundária. Mais vantagem ainda. Eu vou estar mostrando pra vocês. Esse evento aqui. Pelo design. Eu achava que era. Mas vamos ver na prática. Pelo design aqui. É o design do. O evento do. Robozinho B1000. Que vocês tem que botar. Cinco personagens. Cinco suportes. E cacetá-lo aí. Até fazer. Eu acho que. Dois bilhões. Ou vinte bilhões. Eu acho. E completar. E ganhar muitos itens. É que não tem erro. Mas. Vamos ver na prática. Já esse daqui. É do estilo. O estilo que teve. Do Almaru. Do Rugal. Do Jin. Da Cassandra. Que aí vocês. Prioritariamente. Vocês tem que ter. No mínimo. Os personagens. Da própria colaboração. Ou do bando anterior. Ou seja. Akula. E Amai. Pode ficar sem ti disso aí. Bora ver. Eu espero que tenha. Tem chance muito grande. De ter. Boas itens aí. De recompensa. Que não poderia faltar. Né. Eventos. De. Boas velhas. De passe de batalha. Deixa eu ver aqui. Só tem. Tá. De boa. É. Tem um. Um relacionado. Aos personagens de coffee. E eu vi o outro lá. Vou. Deixa eu ver aqui. É a bem prova que esteja lá embaixo. O. Que é a bem prova. Que seja depois dessa. Na próxima semana. Quando tiver o segundo banner. Vai rolar. O passo de batalha. Relacionado. Ao. Virtual Fight. E aqui ó. Põe velho. É. Codex. Aí você. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Guarda essas pedrinhas. Para ser úteis. Para caramba. Não só nesse. Mas futuro. Que vocês sabem muito bem aqui ó. Que tudo indica aqui. Que seu personagem. Pode ser só. A exclusão da colaboração. Mas. É o que tudo indica. Personagens. Como esse Kim. Esse. Rugal. Vai ser. É. Pedra Zexo. Espero que não. Mas. Enfim. Aí vem. Vai ter um evento de look. Que eu. Ah. Se tentou. Me esqueci né. Deceptei né. Uma vez. Uma vez no ano. Não tem. Mas. Aí. Vamos lá. O que eu disse que ia ter. O que eu disse que ia ter. Aqui ó. Memórias grátis. Aí. Eu não entendi. Mas eu acho que. Vai ser memórias. Desse aqui. Mas. É bem provável. Que tem outros. 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 Prêmios. Outros. Memórias exos. Qualquer coisa assim. Muito interessante. Mas. Espero. 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 É bem provável. Que tenha. Três aqui. E. Um. Em cada. Uma. Na primeira. Uma. Segunda. Torre. Outra. Na terceira. E outro. Em algum evento. Assim. Para a gente fazer. Aí vai completar. Todas as sete. Mas. Faça. Faça. Vinte dias. Mais um look. Essa aqui. É interessante. Que isso aqui. Tem um. Uma. Uma. Uma novidade aqui. Que a gente. Se lembra. Não era. Bem. Trapassa. Mas. Sempre ensinava. Desde o primeiro. Que teve. Para a gente. Estar. Platinando. Primeiro dia. Vamos. Paralelo. Na primeira semana. Aqui. Tem uma novidade. Aqui. Que vai facilitar. Principalmente. Que está começando. Que está retornando. Para estar. Platinando. Para estar. Turbinando. Esses eventos aqui. Para estar. Platinando rapidinho. Estou falando isso aqui. Que. A configuração. De contagem. De reprodução. Ou seja. Para vocês. Estarem. Fazendo a mesma missão. E. Assim. Uma velocidade. Muito grande. Ao que tudo indica. Vamos ver. Na prática. Vamos ver. Na prática. Tem a possibilidade. De a gente fazer. Sem gastar. Maravilha. Na prática. O evento. Do aquele. Foi legalzinho. Embora. Que esse evento. Foi feito. Único. Exclusivamente. Para mobile. Bora. Ajuda. Os. Jogadores. De console. Vai. De console. Não. De pc. Esse evento. No pc. É horrível. É horrível. Espero que a net mesmo. Tenha. Botar. Nem que seja. Os botãozinhos. Sei lá. Faça qualquer coisa. Para ajudar. A versão de pc. E a versão de iphone. Que eu estou ligado. Que também vai precisar. Que é a mesma versão. Mas o evento é legalzinho. Foi bom que voltou. É bom. Esse vídeo de jogo assim. Está voltando. Voltar de novo. O evento do. Preti Chang. E da. Yuri Coelinha. Cadê a gente mesmo? Volta a gente. Volta a gente. Volta a gente. Volta a gente. Volta os outros também. Os de verão. Esses eventos assim. É legalzinho. O do gelo. Também é legalzinho. Volta. O da. Caramba. Aquele evento. Do dia namorado. Do lado da Kazumi. Dia namorado. Foi legalzinho. Também. Gostei. Aí. Esse evento aqui. Esse evento aqui. Acontece o seguinte. Se tivesse copo. Ia ser bom. Mas. Tanto faz. Oré. Eu dei a dica. Eu vou botar dando a dica aí. Para vocês estarem completando. Que é. Ter uma facilidade sana. De que vocês completarem. Os dois no mesmo dia. No mesmo dia. Ou seja. Ou quase uma hora. Nem uma hora. Que é só vocês farmarem. Só farmar. Só precisa de dois itens aí. Que tem. Pequena quantidade. Em grande quantidade. Só que em pequenas porções. Em. Relacionado ao jogo aí. Mas. Você juntando aí. Vocês gratuitamente. Põe o destaque. Para todos os dois eventos. Que vai ter muitos itens. Muito bons. Boa velha. As pedrinhas. Que você. Aqui. Com uma colaboração. Vai ter uma quantidade. Respeitável. Principalmente. Porque eu sou oito personagens. Vai ter uma facilidade. Bem maior. Para conseguir. Bem maior mesmo. Mais uma vez. O Coffee Arena. Quer dizer. O. O. Dream Match. A décima terceira edição. Esse. Se é o. Servidor. Não fossem mais amigável. Já seria. Interessante. O momento. De vocês. Começarem a planejar. Nem que seja. Um campeonato. Riozinho. Regional. Só pegando a galera. Seria interessante. Só para. Conselhar. Mais um porquê. Esse modo. Aí. Isso que ele está falando. Esse passe de batalha. É o seguinte. Aqui. O passe de batalha. Ah. Não. Meu filho. Vista o passe de batalha. De. Coffee. Voltamos. Comeback. Batalha. Ai. Não. Meu filho. Ai. Não. 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 Sério. Isso. Mas. Enfim. É bom. É bom. Que aqui é para. Que está retornando. Ai. Está garantindo. Bilhetes selects aqui. Que se quer. Né. Mas. Enfim. 7 e meio. 7 e meio. Mas. Enfim. Passe de batalha. Boas vindas. De Coffee. Tá. Tá. É aqui que eu disse. Que é bom vocês que estarem retornando. Vocês que tem conta secundária. Estarem. Farmando. Para caramba. Aqui. Aqui. Tem o Rugal. Que é bom. É bom. Ele é bom. Memórias BS. Tem. Muitos rubis. Muitos. Vocês podem. Ou utilizar. Que vocês podem ver aqui. Não tem relógio. Vocês podem estar utilizando aqui. O próprio Colob. Pode estar aguardando. Se preparando para o adversário aqui. Como sempre. É insano. Mas. Ainda. Aqui a net mesmo. Precisa. Mostrar serviço. Que temos um concorrente. Independente. Da qualidade do jogo. Independente. Do qual apresentar o jogo é. Street Fighter. É um peso. Insano. Em qualquer console. Seja mobile. Ou. E consoles mesmo. Todo mundo está querendo saber. Então. Todo mundo está vendo aí. Que vai ser uma disputa titanha. Do tech. Com Street Fighter 6. Mas imagina. Ainda mais do que. Que. A qualquer momento desse ano aí. Bem provável. Que lá. Depois do. De junho. Vai ter. Mortal Kombat Slash. Ou seja. Os três principais franquias. De jogos de luta. De fight game de arcade. Vão ter seus representantes. No mobile aí. E. Por enquanto. O fast-tar. Está sendo bem mais amigável. E. Com a qualidade. Bem em relação. As gráficas dos personagens. Especial. E. Muitos atributos aí. Está muito superior. A. Os dois concorrentes. Sempre informar. Ah. Mas. Cote cinema filho. Se. A própria. A gente mesmo. Quisesse. Botar. Cotecine. De 3D. Realista. Eles botavam. Isso aí. Não influencia em nada. Mas. Aqui. O que realmente. Interessa. Parte de batalha. De retorno. Mais um. Os caras que tiver aqui. Retornando. Vou estar. Não. Tão. Tem vontade. Que. Tiver. Já. Jogando. Regulamente. Mas. Vai ter. Muitos. Ita. Respeitáveis. Sem precisar. Gastar. Dinheiros. Insano. Sem. Ter assim. Ah. Não. Vamos. Gastar. Mas. Não. Tem. Ganite. Nenhuma. É assim mesmo. Notícia. Interessante. Aqui. Principalmente. Porque. Muita gente. Estava. Reclamando. Disso. Aí. Vocês. Diz. Ah. Não. Os personagens. Sim. Sim. Quando. Tem. Acontece. Isso aqui. Tanto. De. Quanto. Da. Sherm. Ficarem defasados. Isso já aconteceu antes. Com os personagens. Com os personagens. Com o Gwenz. Com o Orochi. Com o Váris. Ignis. O Zero. Quando eles veem. Que os personagens. Estão. Distanciando demais. Principalmente. Quando são personagens. Muito populares. Eles. Chegam. Fazem o rebalanciamento. Para deixarem eles. Respeitáveis. A vez do Kio. A vez da Sherm. Bem provável. Que tenha. A vez do Chrome. A vez de vários personagens. Eu vou ler. Porque é muito. O texto. Esse tipo de informação. É muito melhor na prática. Aqui. A vez de atualização. Vai ser. Hora de feira. Faça questão de rolar. No reloginho. Porque. Dependendo do país. Que vocês estiverem assistindo. Esse vídeo. Vai ser um horário diferente. Mas. Vamos lá. Aqui. Que eu sempre falo. Aqui. Recompensar sozinha. 5 updates. De sumô. E. O que? Sumô de personagem. 4 sumô de carta. E 1000 AP. Interessante. Interessante. Último. E. Não mais importante. Update. Os trailer. Que vocês podem ver aqui. HD no canal. Aí. Vem o primeiro banner. Aquele Yuki. Que é o protagonista. Que vocês sabem. Mas. Não acontece. Ataque. Amarelo. Defesa. E. Roxo. Eu não. Eu não sei. O que acontece. Mas não acontece. Que assim. Se vocês repararam. Sempre acontece. Isso aí. Waifu. Muitas Waifu. São do tipo de defesa. Os que o pessoal. Vão mais atrás. São do tipo de defesa. Onuka. A. Versão paga da. Link Sheifei. Tem a. Própria Cassandra. Que as duas versões dela. São defesa. É praticamente. O Kazumi. Se safou mais o que. Tem a. Própria Niu Tengu. Também é defesa. Mas enfim. Aleman Tal. Também é defesa. Mas vamos lá. Caso especial. O set. Que é do banner. O que tu dedica. O que tu dedica. É para a X. É para a X. Fazer roubado. Com certeza. Isso aqui. Isso aqui. Foi interessante. Principalmente. Com o grande histórico. A idade de gente bebo. De ter. Informação privilegiada. Principalmente. Porque todo mundo sabe. Que é. Desenvolvador. Sentando. Para reunião. Com outras desenvolvedoras. Talvez. Se indica alguma coisa. Talvez. Espero. Né. Será. Será. Já pensou. O personagem do. Virtual Fight. No Coffee 15. Que aqui. O gráfico. Dos botões. Então. De 100%. Até os personagens. De. Trio. Extra. Tá aqui. Do Coffee 15. Design de 100%. Do Coffee 15. Mas. Vamos lá. Os personagens. Gratuitos. E as versões. Aqui. Do. Virtual Fight 1. Aí. Vem. Balança. Que é. Equilíbrio. Os dois. Equilíbrio. Equilíbrio azul. Equilíbrio roxo. Interessante. Aí. Vem. É isso que eu gosto. Do Nightmare. Porque eles inovam. Eles inovam. Eles. Simplesmente fizeram. As versões. As. Que era. A obrigação. Né. Para ter o diferencial. Simplesmente. Pega a personagem. Simplesmente. Empurra. Nos jogadores. Não. Vamos fazer. A versão. Que está faltando. Na Nightmare. Depois dessas colaborações. Vou cobrar. Para vocês voltarem. Nem que seja. Esse vai full. Pega os animais. E aí. Foi aleatória. Faz. Versão. Bota as fotos. Cadê a Leona? Cadê a Leona? O Leona Sentai? Cadê? Aí vamos que realmente interessa. Já teve as versões AS. Já teve as versões Pret. Que no começo. Estou sendo analisado. O pessoal gosta. O pessoal gosta. No fundo gosta. E essa categoria. Por enquanto. Por enquanto. Vai ser extremamente exclusiva. De personagens. Com gráficos. Explanado. Vai ser os dois. E como vocês sabem. Jogo explanado. Ou seja. Personagens sempre mais recente. Vai ser mais forte. Do que os personagens anteriores. Ou seja. Tecnicamente. Eles vão ser até mais forte. Do que Maia e Akula. Que acabaram de lançar. Então. Garantam. Que é no mesmo banner. Aí vamos lá. Equilibrio Verde. E Ataque Amarelo. Interessante. Interessante. Card Especial. Optio da Colaboração. Não poderia faltar. E Optio da Colaboração deles aí. S7 Card. Tá na... Ah. Tá lá na corrida. A opção indica. Tá na corrida. Aí vem o banner. Que não poderia faltar. De dois personagens. Aí tem mais detalhes ainda. Que eu tô falando aqui. É igual do Jim. Igual da Omar. Igual do... 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 Da Cassandra. Ou seja. Se vocês tiverem... Brinca pra pauva aqui. Que eu te vejo. É. Aqui tá dizendo. Não só esse poligonado. Do... Eu vi algum local aqui. Acho que é... Nesse evento não. Mas acho que é bem provável. Que lá no evento do... Do... Da... Da Sarah. A Mayakula tem vontade. Não. É aqui mesmo. Aí tem esses fatores De cores e tudo Aqui Ah, vai ter bilhete 4 bilhete 1, 2, 3, 4 É bom Agora esse aqui A Mayakula tem vontade Pelo menos que eu vi Deixa eu ver Tá Mas vamos ver amanhã Vamos ver amanhã que eu vou estar dando de casa Mas preciso aí pra vocês Aí ok Perdão Tá É porque é muito texto Eventos de retorno Eventos de retorno Vale a pena Pega as contas Você pega a mais a secundária Pega a mais a secundária Olha Muitos itens que prestem São Bs Bs são bons São os novos spes GX Gratuito Tem o Rugal Que também é bom Se vocês já pegaram Se vocês já pegaram o Rugal Pegaram a destel Naquela época dava pra pegar 4 memórias Um Rugal Mais 4 memórias Aí vocês ainda ficaram aqui Mas esse Pronto Já deixa Despertar 5 Como ele já é X Nativo Aí vocês se farmaram As memórias Pode deixar ali 70 Facinho Show Aí aquele evento Que não pode faltar Aí É repetido Aí todos os eventos É só isso Só isso E é isso aí galera Muitos eventos E muitos spoilers A partir de agora Que é um bônus Para quem acompanha o vídeo Até a final Sim galera Tem eventos aí Que já estão confirmados Vocês sabem Principalmente pelos dois desenvolvedores Tanto que eles Há de campo Como o zero E temos uma memória E são eles Aniversário né E vocês viram As colaborações também Principalmente Prioritariamente Em jogos de luta O 2003 Confirmadíssimo Para esse ano E por último Mas não é importante Como vocês sabem Agora o Coffee vai engrenar Que vai ter o Hallback Que aí já está tendo Agora o beta Até o dia 30 Faça questão de baixar Em todas as plataformas Baixa o destino de faixa Também que vai estar Galzinho Que vai estar A partir do dia 26 Agora Mas prioritariamente De golpe E com isso O que é que diz aí O contrato Do The King of Fighters Que eu já acho Que foi ele há muito tempo Aí Vai até 2024 Ou seja Com sucesso Com alavocamento Do The King of Fighters 15 Como você sabe aí Que tem sucesso Até pelo menos A metade do ano Que vem Ou seja A NetMable Já está Movendo os pozinhos Aí Porque eles não estão Dando início nenhum Que eles vão parar Porque empresa Que quer parar Que quer encerrar Eles simplesmente Carga para o jogo Ou seja Como eles estão Adicionando muito Contrato de uma vez só Então eles já estão Gatinhando assim Bem devagarinho Para fazer o terceiro Contrato Com mais 3 anos De Coffee of Fighters E eles vão pegar Muita Amarela 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 aí Do Não só do Hype Do The King of Fighters 15 Com mais outros Excessos Que com certeza Vai chegar até a saga De Orocho Ou bem provável Que é a saga De Ignis Também Pode ficar Acompanhando o canal Que quando tiver Qualquer burburinho Eu vou dar spoiler Fora que Galo 2 Como vocês sabem Eu já falei Contrato de 3 anos Ou seja A SNK vai ser Praticamente Obrigada Quer dizer Vai ser incentivada A trabalhar 3 anos Em cima Do Galo 2 E eles vão ter Dois grandes jogos Assim Principais Para estar Empurrando E para estar Ganhando aí Muitos jogadores Ou seja Faltam muitos jogadores Muitos personagens Do próprio Garou Que tem no Coffee E também Que tem no próprio Garou Que vai entrar No Coffee Então Acompanha o canal Que vai ter muitas dicas Muitos spoilers Vazamentos E o primeiro problema Que vai ter muitas mídias Principalmente Porque agora O canal está 100% Coffee Brasil Então Enlombando tudo E na medida possível Vamos ter O que realmente interessa Campeonatos E até lives Podcast Então Só coisa boa Aqui para conseguir Continuar Acompanhando o canal E até a próxima galera Fui